Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um videozinho de hoje aí ó, eu vou estar explicando os erros que o serraleiro cometeu aqui ó Ele deixou a máquina enforcando aqui na bucha, tá vendo? Nós temos a bucha aqui, ele deixou praticamente batendo na bucha O cliente vai ter problema de quebrar o pino, quebrar a engrenagem, vai ter vários problemas aí, tá? Lá em cima ele deixou o alumínio sobrando, tá vendo? Ele poderia ter descido mais a máquina, né? Descer mais o conjunto eletrônico para sobrar alumínio aqui e ele conseguir ter uma folga aqui, né? É uma máquina da Garen, ó, que me dá um terço Vou mostrar um outro problema que ele deixou também, a pancada de quando fecha, tá? Que é o seguinte, ó, eu vim aqui hoje nesse cliente, por quê? As pancadas que tá dando, quebrou a solda aqui, quebrou ali, quebrou ali, ó É, soldei um reforço porque rasgou essa peça Já aproveitei e já soldei aqui também, ó Então as pancadas do portão, o que acontece? Ele acaba prejudicando, é tipo que soldar um reforço, soldar a peça, soldei por trás Quebrou o eixo lateral aqui também, já soldei Então ele, assim, subindo demais, né? Tá subindo demais, vou descer um pouquinho mais o fim de curso Pra que não se subir tanto Quando o portão levanta E arrumar a pancada de quando tá fechando Vocês reparam Aqui em cima Quando eu chego em cima, lá tem o freio, ó Ó, entrou o freio E desliga Tá muito alto lá enforcando Então vou descer mais também o fim de curso Tá? E quando desce Ele desce na pancada Não tem freio nenhum, ó Do jeito que ele vem, ele bate Bate da pancada E fecha O que acontece? Nós vamos colocar o freio pra funcionar aqui Não lá em cima Lá em cima não precisa de freio O freio tem que tá aqui, ó Então a gente vai mudar a posição dos fios do motor Pra que quando ele chegue aqui O freio acione E o portão feche suave Vamos dar folga ali naquela bucha Diminuir essa pancada embaixo E um outro detalhe A casa dele É na lateral aqui assim, ó Tem bastante espaço pra cá? Tem O serraleiro poderia ter pego essa cabeça E ter virado pra cá Pra quê? Pra não destruir a passagem dele, ó É caminho da casa dele, ó Tá? Então quando você entra por aqui Você tá de cara com o motor Então o motor tanto atrapalha entrar o carro Né? Como o pedestre As crianças dele vem cá e tudo aqui Então a gente vai fazer o que? Vou virar ele pra cá, ó Porque tem bastante espaço, ó Tá? Então vou explicar tudo como que a gente faz aí A princípio Portão do manual Vamos descer ela o máximo que a gente consegue Tá? Como que a gente vai descer? Soltando aqui Soltando aqui Soltando os parafusos Né? Soltando os parafusos E vamos descer o conjunto completo Tá? Pra gente criar folga E conseguir descer aí Pra gente conseguir ter espaço aqui Então vamos Começando descendo ela Depois a gente vira o motor Beleza? Isso aí, pessoal Desci a máquina Tá vendo? Peguei o conjunto inteiro Desci, ó Desci uns 10 centímetros aqui Mais ou menos Tá vendo? Quando eu virar aqui A tampa sai também Aliviei a pressão dos cabinhos aqui, ó Pra vocês verem a altura que eu ganhei, ó Tá aqui, certo? Então eu sempre deixo o bracinho, ó Quase no centro desta peça, tá vendo? Uma pequena leve pressão Que o braço fique quase na horizontal, tá vendo? Então eu guio ele aqui, ó Se eu deixasse no centro certinho Da peça, quando ele desce Ele não dá pressão Eu tenho que deixar só um pouquinho Com a leve pressão, tá vendo? Isso aí, ó Quase na horizontal Como esse braço que fizeram Que fizeram esse rasgo aqui, ó Então eu consigo essa regulagem Tá? Então eu deixei ele praticamente aqui assim, ó Certo? Vou subir esse fim de curso aqui, ó Subi ele agora Né? Pra poder aliviar essa pressão que tá aí embaixo Vamos ver como ficou Isso aí Aí eu vou ajustar ele agora Vou ver mais ou menos aqui, ó Isso aí Uma leve pressão A gente ajusta certinho Vou esconder os fios legalzinho Vamos regular e vamos achar os pontos Ah, vamos virar o motor agora Como que a gente vira o motor Aqui na frente tem dois parafusos A gente tá aqui, ó Tá cruzado A gente solta os parafusos Pra que a chave pegue aqui Outra chave aqui Outra chave aqui, ó São três parafusos Então eu vou tirar aqui Desligar, né? Vamos soltar a tampa Pra que a chave pegue nesses três parafusos Quando eu soltar os três O motor vai descer Quando descer eu já viro E já ponho o parafuso E já parafuso ele, beleza? Vamos virar ele agora Pra gente conseguir ter Depois não tem que ficar virando ele aí Fechou? Isso aí, ó Soltei L10 Senão não pega aqui Tá vendo? Então o que eu faço? Eu solto esses dois aqui Solto esses dois Que é mais difícil pra mim A chave não entra Vou ter que ir com a outra chave Depois com a outra mão aqui Solto Já seguro o motor e viro Quando a gente desce o motor Quando a gente desce ele Tem que tomar cuidado lá em cima Na tampa tem um copinho Às vezes ele cai Cai entre a rosca Então a gente tem que tomar cuidado Ao que soltar Descer o motor E não cair a pecinha de plástico lá em cima E atrapalhar a gente Então eu vou soltar esse Esse E por último esse Tá bom? Ó pessoal Quando eu desci Foi exatamente o que eu falei Caiu aquela O copinho lá de cima Ó Caiu Eu não consegui enfiar ele Lá em cima Lá Tá vendo? Então eu tenho que tomar Esse cuidado Descer devagarinho Pra que ele não caia Tá vendo? Caiu já Me atrapalhou todo Pus só um parafuso aqui Agora O que eu vou fazer Tá vendo? Forço a tampa Porque aí você não consegue centralizar O eixo no centro Por quê? Porque a pecinha Tá empurrando O eixo pra lá Forcei Ainda bem que não quebrou Vou soltar o parafuso Da tampinha agora Vou tirar ela Vou puxar o copinho Pra cima Vou encaixar ele aqui E pôr a tampinha Tá vendo? Foi exatamente o que eu falei Aí a gente acaba não conseguindo Às vezes é mais fácil Tirar ela Tirar a tampinha Depois tirar lá embaixo Às vezes Na pressa Era o certo Eu ter tirado ela Entendeu? Não iria me atrapalhar E agora eu iria Colocaria ela em cima Às vezes dá certo Às vezes não dá Hoje não deu Mas a gente vai corrigir aí Beleza? Isso aí pessoal Peguei o copinho Encaixei aqui Tá vendo? Vou pegar a tampa agora Colocar e colocar O parafusinho atrás Tá vendo? Aí a gente faz assim Encaixa certinho Centraliza E agora vou com o parafusinho Por trás ali Aqui um detalhe Quando eu tirei a máquina Eu já marquei aqui O fim de curso Onde estava antes Como ele estava subindo muito Então eu já recuei ele aqui Um pouquinho Sempre que a gente tirar A máquina do local A gente marca a altura Como eu ia descer Mais um pouquinho Então eu já deixei Marcadinho ali Então aqui a gente Põe a tampa de novo Centraliza a tampa Parafusa Depois vai lá embaixo E conclui lá Beleza? Isso aí Coloquei os três parafusos Apertei bem Agora venho com a tampa Põe os dois parafusos Que é Na tampa Arruma esse fiozinho Legalzinho aqui Vamos ver se não tem Nenhum fio quebrando Nem nada E forçando A gente encaixa para cá Encaixa para cá Isso aí Vou com as duas mãos Que é melhor Isso aí Coloquei os dois parafusos Na frente Esse fio do fim de curso Em vez de deixar pela frente Para não ficar esse fio feio Aqui Vou passar ele por trás Passo por trás E entra aqui O que a gente vai fazer agora? Vamos diminuir Esse tamanho desse fio aqui também Muito grande Tamanho de fio Vamos diminuir Vamos arrumar essa ponta Que os caras deixaram aqui A ponta muito grande Tá? Está quase um encostando Na outra ali Não sei se dá para ver ali Está vendo a ponta saindo ali Vamos diminuir Vamos melhorar isso daqui E depois a gente já regula O freio Na parte de baixo Aqui que é o que eu preciso Fechou? Aqui como eu falei Olha o tamanho da ponta Que ele deixou Do fio Estava uma quase encostando Na outra Então o fio é bem pequenininho A pontinha Está Na entrada de energia Vou descascar Está vendo? Vai sobrar bastante fio Vou tirar Vou diminuir Para ficar menorzinho Aqui o fio Ficar melhor Já melhorou A entrada dele Está vendo? Não tem nada Abstruindo a passagem agora Por isso Virar a máquina Para o lado de cá Beleza? Vamos diminuir Esse fio aí Para melhorar Isso aí pessoal Diminuir bem o fio Está vendo? Sem nenhum borne ali O fio ficar pegando Um no outro Podendo encostar Um no outro Então o que a gente vai fazer Passei o fio por trás Que a gente vai dar Acabamentinho depois Vamos ver o que a gente precisa Porque eu ainda vou regular Vamos ligar Vamos testar ele aqui Vamos ver se está funcionando Isso mesmo Está funcionando A gente precisa agora Regular o freio dela Lembrando que o freio dela Vocês percebam que Quando chega em cima O freio que está chegando em cima Olha o tamanho do freio Ele é grande E quando chega embaixo O freio é menor Está vendo que o freio é menor? Praticamente nem tem Então a gente tem que inverter O fio do motor Para que? Para que quando chega embaixo O freio seja maior Então como que a gente vai fazer isso? Eu paro a peça no meio E vamos virar o fim de curso E inverter Vamos deixar o azul no local Inverter o cinza e o preto O comum a gente deixa no local Essa trava está ligada No fio do motor O correto é ligar No relé auxiliar Eu não vou mexer Nessa ligação da trava Porque eu tenho que mostrar Para vocês Como a gente vai regular o portão Depois eu vou fazer isso Eu tenho no canal Alguns vídeos já Como ligar a trava No relé auxiliar É só procurar aí Mas aqui eu estou ensinando A programar a placa Weaver Para que o freio Funcione corretamente Fechou? Então vamos lá A gente vai inverter Vamos deixar o comum no local Inverter os dois E inverter o fim de curso Tá? Isso aí ó Inverti a posição dos fios do motor Tá? Nós vamos vir aqui agora Rampa A gente joga para o máximo Força A gente joga no máximo Ali a gente vê também Se dá Aqui a rampa A gente vai jogar no máximo A gente vem com a chavinha Cadê a chavinha? Aqui A gente gira o triporte aqui ó Da rampa O máximo Ó O máximo Tá? A gente vai ter que engatar o portão agora E fazer A leitura de percurso Tá? Como que a gente faz a leitura de percurso? A gente vai aqui no No curso ó Nós temos aqui TX E aqui curso ó A gente vai dar um toque no curso Com o portão engatado E fazer a leitura de percurso Beleza? Isso aí pessoal Coloquei o bracinho Praticamente na horizontal Já liguei a trava aqui ó No relé auxiliar ó Tirei dos fios do motor Que o senhor Raleiro tinha colocado Tá vendo? Tirei Arrumei as entradas de Fio de energia Tá? A ligação do relé auxiliar aqui A trava no relé auxiliar Eu tenho um vídeo no canal aí também Tá? Então o que a gente tem que fazer aqui ó Já regulei aqui a rampa Pro máximo E força no máximo Tá? Foi aí Eu deixei aqui mesmo Não tem problema O que nós temos que fazer agora? O curso Esse botão aqui É o TX Controle Esse daqui é o curso ó Então nós temos que fazer o curso Pra que ele consiga entender Da onde ele tem que sair Né? E aonde ele tem que terminar Fazer o freio certinho Tá? Então a gente vai dar um toque no No curso Ó O LED acendeu A gente dá um toque no controle Ele vai subir sem freio Sem rampa Sem nada Tá? Secão Sem bruxo Vai descer também Sem rampa Sem nada Então a gente faz por umas duas Três vezes aí Até ele achar o freio dele A rampa dele Vamos ver se ele vai dar rampa Ó Já deu rampa já Isso aí Rodaciona Ligado no relé auxiliar O que que ela faz? Ela colhe um pouquinho antes Fecha Isso aí ó Sem dar pancada Sem nada Ligada no relé auxiliar Ela tem essa função Começou a subir Ela solta É isso aí pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Quem pudesse Inscrever no canal Agradece Aí o motor viradinho Pra cá Puxou Tá viradinho A gente só ouve o barulho da trava Soltando Tá vendo? O barulhinho da trava agora Mas a princípio Bem melhor do que antes Tava O motor tá bem quente Que eu tô testando várias vezes Mas é isso aí ó Bracinho praticamente Não horizontal Não tá mais enforcando Aqui naquela peça Vou subir um pouquinho Mais o batente Ó Tá? Esconder esses fiozinhos Mais bonitinho aqui Pô A tampa zerou Beleza? Braço na horizontal Sem tá machucando O batente ali A A Bucha né? Sobrando Aluminium lá em cima ainda Tá? Isso aí Quem puder se inscrever Que nem eu falei Se inscreva Quem puder dá um like Agradeço Fechou? Quem quiser ser membro Do canal aí Me chama no Whatsapp Que eu ajudo No particular aí Beleza? Valeu Tchau Tchau Tchau